O País Tropical O País Tropical O País Tropical Apesoado do teu Deus Bonito por natureza Deus, que beleza Beberei, beberei Tem carnaval, tem carnaval Eu tenho um carro, uma guitarra cantante Sou Flamengo e minha amiga Continua deliciantes Sou bem, sou bem Posso não ser um bem doido Você Mas assim mesmo lá em casa Todos meus amigos, meus camaradinhos Me respeitam você Essa é a razão da simpatia Do poder do povo mais Cidade grita O Pó Do padrão Abençoar o poder Impunir, orná, dure Mas que belê Tem verê, tem verê Tem carnaval, tem carnaval Tem carnaval, um viol Sou Flamengo e meu manejo Já madeirei Sou Flá Flá Ela é mê-mê Sou Flá Flá Ela é mê-mê Sou Flá Flá Eu não sou 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 Flá Legenda Adriana Zanotto